A gente vai falar com o tio Beto! Tem mais um tio aí, vindo. O Beto é um cara divertidíssimo. Muito prazer, tio Tony! Prazer! O Beto é um cara que chega aqui pra balançar a família. Oi! 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 Ele quer acabar com a vida do tio Tony. É! E a gente é Team Tio Tony. Ele chega na boa. Conquista as crianças. Tio Tony não tá aqui dessa vez, mas eu tô e vai lá do certo. O tio Tony fica com ciúme. Essa é a história toda do filme 2. Ele enlouquecido de ciúme, tentando boicotar o Beto o tempo inteiro. Patrícia, avisa pra esse invasor de famílias que eu não tô falando com ele. Avisa pro seu tio Fafarrão que eu também não tô falando com ele. E aí chega um momento que ele realmente rolou um embate com o tio Tony. Ele briga com o tio Tony da mesma forma que o João briga com a Valentina. Eu não tô falando com o tio Tony. Mas gente, peraí, parou? É diferente disso. A gente tá se divertindo muito. Isso é uma turma ótica. Ele vem de baixo na minha tinta. Ele vem de bicha de minha tinta. Ele tá me remendando hoje. Ele tá me remendando aqui também. Tá liberado o plágio agora? Tá liberado o plágio agora?